Olá, salve, salve! Completando 13 anos de atividades, a companhia Trupe de Trapo Teatro de Bonecos apresenta o espetáculo Páginas Amarelas, Vida e Obra de Carolina de Jesus, a primeira montagem para o público adulto do grupo. Um desafio que há muito tempo a gente vinha querendo, que era poder falar sobre algum tema usando formas animadas, que é uma espécie de teatro contemporâneo pouco utilizado aqui no Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul já foi um grande celeiro de grupos de teatro de bonecos, então a gente também quer retomar um pouco essa relação do público com as formas animadas, não relegar isso somente aos espetáculos infantis. Um dos desafios era falar sobre um tema que a gente realmente acreditasse, que é a nossa base na Trupe, e aí surgiu, através de uma integrante do elenco, a Mari Falcão, a proposta de trabalhar com Carolina Maria de Jesus, que é essa escritora negra que morou, viveu durante a boa parte da sua vida numa favela lá em São Paulo, ela escrevia, ela fazia diários do seu dia a dia, e a compilação desses diários gerou um dos livros, que é o qual nós nos esperamos para trabalhar, que é o quarto de despejo. A gente traz a figura da Carolina para dentro desse nosso espetáculo, chamado Páginas Amarelas, e traz alguns elementos que para nós eram muito fortes na escrita dela. E nós criamos uma concepção de um dia na vida de Carolina. Então, na verdade, a gente pegou todos os diários dela e transformou para nós no que seria um dia. Então, Páginas Amarelas vai brincar com esse jogo, de uma personagem real interpretando a Carolina, que é a Glória Andrades, interagindo com diversas formas animadas e tecnologias também do teatro. Então, a gente vai ter efeitos de projeção, efeitos visuais e com um diferencial para essas apresentações iniciais, que é uma trilha sendo executada ao vivo. A trilha traz também as músicas que a Carolina fez. Poucas pessoas sabem, mas a Carolina lançou um LP. Então, a gente traz para dentro do espetáculo também essas músicas executadas pelo Richard Serraria.